Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Temos novidades, andei dando uma inspecionada aqui na live na Milano, né, vi alguns jogadores jogando de Milano 3x, ok? E a gente veio dar uma olhada na viabilidade na Milano. Na verdade, ficou bem surpreendente depois que o Tony atualizou os valores aqui no Size True Game Data. A Milano, ela tá bem pau a pau com a submetreadora que, na parte versátil da parada, na parte que não é somente focada em TTK, que seria a Fenec e a MP5 do Cold War, a parte versátil, que é PPSH, vamos falar de MAC-10, vamos falar de LC-10, ela tá surpreendente, tá? A Milano tá bem interessante, fica pau a pau, e aí eu vou trazer alguns comparativos, tá? Ah, sim, a parte do TTK, sem dúvida, Nail Gun, né, que eu saquei aqui pra vocês. Então, reparem que, em termos de TTK, a arma de pregos é superior, assim, de longe, de longe, de longe. Olha o gap aqui, né, 350ms pra matar a Nail Gun, e a gente vê algumas características aqui interessantes. Bom, eu vou tirar a Nail Gun por enquanto, e a gente vai ter sempre esse padrão aqui. Vou mostrar pra vocês, multiplicador na cabeça, vai ser sempre 350 milissegundos, milissegundos, e aí ela vai ficar sempre abaixo e mais eficiente do que as outras, beleza? Agora eu vou apagar aqui a Nail Gun. Antes, eu vou só dar uma passadinha no status base, pra gente perceber que a Nail Gun é boa, mas não é tão boa assim. Primeiro, a arma de pregos não tem silenciador, então você aparece no mapa. Segundo, tempo de ADS um pouquinho mais alto do que as outras, então você perde na hora de puxar a mira. E super, 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 super importante. Super importante. O hipfire dela é abertão, então é difícil de você atirar sem puxar a mira, que é uma das características mais interessantes das submetralhadoras, né? O tempo de recarga também não é grandes coisas. Então, a Nail Gun é boa, mas não é isso tudo. Como eu tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz de análise da Nail Gun, tem suas desvantagens, né? TTK, extremamente baixo, muito poderosa, porém, tem esses poréns aí. Então, retirada a Nail Gun aqui, a gente gera o gráfico de novo, e agora vamos pra Milano versus PPSH. Ah, Ogro, por que você não usou a MAC10? Cara, a PPSH tem curva de TTK por distância melhor que a da MAC10. Por que você não usou a LC10? A LC10 é um pouquinho pior de... Enfim, são todas bases de comparação válidas. Então, vamos aqui com a PPSH até o momento. Vamos falar um pouquinho de status base aqui comparado. Armas diferentes, é claro, tem status diferente. Se você pegar a MAC10, vai ter um pouquinho mais ou menos de determinado status, né? Por exemplo, cadência de tiro, a MAC10 tem 1111, é a maior do jogo. O alcance, a MAC10 tem um pouquinho menos. Se você quiser, você pode vir aqui no site True Game Data e fazer a sua própria comparação. A Milano tem cadência de tiro extremamente baixa pra uma submetralhadora. Isso significa que se você precisar de 10 tiros pra matar, cada vez que você errar um tiro, você vai estar jogando uma grande quantidade de dano fora, tá bom? Então, as duas têm um recuo muito controlável. Pra falar de submetralhadora, a gente vai falar que o combate é sempre ou quase sempre de curta distância. Ou seja, o recuo nem é tão relevante assim. Mas como a Milano tem um alcance de 21 metros, que é absurdo, a gente fala um pouquinho de recuo sim, porque você vai ter que acertar as balas a um pouquinho mais de média distância. O restante aqui, sprint to fire time bem padrão, movimento speed bem empatado, ADS, movimento speed bem empatado. A redução de recuo vertical... Na verdade, em termos de recuo, o site tá mostrando aqui 2%, mas é o mesmo valor. Esse valor aqui tá bugado, né? A gente tá usando as mesmas opções, os mesmos acessórios pras duas submetralhadoras. Hipfire Area, extremamente importante pra sub, tá? 2.75 pixels quadrados, né? K pixels quadrados é uma das melhores do jogo, sem dúvida. E aqui, Bullet Velocity, altamente inferior. Bullet Velocity, ela impacta no time to kill. Quanto mais rápido as suas balas chegam no seu alvo, mais rápido você mata e você não consegue seguir os oponentes com precisão a longa distância, se os caras estiverem se movimentando, né? Perpendicularmente a você. Vamos voltar lá pro gráfico e eu vou mostrar como é que isso influencia. Vocês estão vendo, por exemplo, que a Milano tem um gráfico mais inclinado. Quanto mais inclinado o seu gráfico, quer dizer que você vai perdendo tempo pra matar à medida que a distância aumenta. Por quê? Porque a sua bala é mais lenta, ela demora a chegar mais, você demora a transferir o seu dano, você demora a derrubar o seu oponente. Já a PPSH tem um Bullet Velocity mais rápido, então o gráfico é menos deitadinho, né? O cúmulo disso aqui é você ter o Bullet Velocity instantâneo, e nesse caso, tá aqui ó, Bullet Travel Time to Target. Nesse caso, os gráficos seriam retos, seriam completamente horizontais. Mas a gente vai considerar sim o Bullet Velocity. Então vamos lá, através dos multiplicadores. O primeiro no peito, a gente acompanha aqui o que é importante pra saber. O alcance das duas armas. A PPSH chega a 17 metros, a Milano chega a 21, mais os estendidos, né, os attachments. Então eu não tinha visto com attachments, 21 metros contra 26. Cara, essas distâncias pra submetralhadora são muito altas, muito altas. Vale lembrar que no Modern Warfare, as submetralhadoras MP5 tinha 10 metros no máximo de alcance, e a MP7 tinha 12. Então, isso aqui é completamente sem precedentes. Essas subs do Cold War estão completamente fora da curva, né? Não é de se admirar que o meta esteja cada vez mais transferido para a longa distância, né? Então as armas, os rifles de assalto cada vez mais eficientes à longa distância, as submetralhadoras também com alcance bem interessante. Então, o que a gente conclui aqui? Quem tá por baixo tem vantagem. Por quê? Tem um TTK, um Time to Kill, um tempo para matar inferior, né? Ou seja, mais rápido do que a arma que fica em cima. Então, até aqui, a PPSH mata mais rápido. Entre 21 e 26 metros, vale lembrar que esse é o nicho da submetralhadora. Se você está com o sub, você quer jogar de perto. Logo, a PPSH é ligeiramente melhor do que a Milano de pertinho. Entre 21 e 26 metros, a Milano domina, que já é uma média distância aqui. E depois de 26 metros, a PPSH domina de novo, através dessa reta aqui. Beleza? Isso com um multiplicador, que é um multiplicador no peito. Vamos passar rapidinho com a mesma lógica aqui na cabeça, ó. 21 metros, PPSH, depois a Milano domina um pouquinho. Aqui a dominância da PPSH é ainda mais forte. Multiplicadores no estômago e nas extremidades. Aí, a PPSH desbanca a Milano em muito. É bastante interessante, né? Aqui é discrepante, né? O Time to Kill. Então, a PPSH acaba sendo superior. E nas extremidades, a discrepância existe. A PPSH é superior, porém, não tanto. Então, o estômago aqui, né? A barriguinha sendo o principal ponto de desempate entre as duas. Porém, aquela coisa. Esses gráficos levam em conta que você vai acertar todos os tiros. O recuo da Milano, ele é negligenciável. Vamos dizer assim. Se você atira de Milano, você sabe que não tem recuo absolutamente nenhum. Você mal, mal precisa puxar a arma pra baixo. A PPSH, você precisa puxar um pouquinho. Ela puxa, inclusive, ela puxa um pouquinho lateralmente. Não é difícil de controlar. Assim como o recuo da Mach 10, não é difícil de controlar. E a maioria das vezes, você vai estar de perto. Mas isso aqui viabiliza com que a Milano seja usada à média distância. E é por isso que a galera tá usando Axial Arms 3X. Porque a Milano, ela praticamente vira um rifle de assalto. 26 metros é o alcance base da Galil. Do fuzil de assalto Galil, tá? Então, você pode ter uma arma secundária, que tem velocidade de movimento, que tem alcance, que tem um dano comparável a um dos fuzis mais interessantes e versáteis do momento, que é o PPSH. Ou a Mach 10, que é um pouquinho inferior em TTK, mas tá nesse bolo também. Ou a LC 10, que é feita... A LC 10 é feita pra ser o fuzil a longa distância. E a Milano tá superior à LC 10 em relação ao alcance, em relação à TTK. Então, você tá superando a LC 10 em tudo. Hoje, a Milano domina a longa distância e o TTK não tá discrepante, como eu mostrei pra vocês, a não ser aqui no estômago. Então, eu tinha falado pra vocês que nesse último patch, primeiro, tinha sido surpreendente que a Milano tivesse sido mexida a isso tudo. A Raven Software falou que era um patch de aproximação, que era um patch que ia preparar a Milano pra chegada do próximo patch de balanceamento das armas, que visa aumentar o TTK de todas as armas. Ou seja, deixar o tempo pra matar mais lento no Warzone, entre 60 e 100ms. Eles querem deixar os jogadores tendo mais tempo pra reagir, tendo mais tempo pra trocar, e não sendo deletados instantaneamente. Então, a Milano hoje é viável, é interessante, é forte. Não é isso tudo. Tem a galera ficando louca aí, tal, porque streamer grande falou isso e aquilo. É uma arma boa, sem dúvida, viável, sem dúvida, como eu falei. Mas não é superior a todas no momento. Tem outras escolhas sólidas também. A grande questão é, prestem atenção, porque como a Raven Software já avisou, vai vir um patch aí. Se eles mexerem pra caramba, o TTK de todas as armas, mexerem pouco na Milano, aí essa arma vai dominar com força. Então, fica aí a nossa comparação, a nossa análise dessa sub, comparada com a PPSH. Se você quiser comparar com qualquer outro, você pode vir aqui no True Game Data, adicionar os seus attachments, e aí é só observar o gráfico, como eu ensinei pra vocês. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Existe um atraso de 67ms, desde o clique do seu mouse, até você disparar a sua munição com a Milano. Isso é chamado de atraso de câmera aberta. As metralhadoras leves têm isso, e dentre as subs, a Milano tem isso, e a Mach 10 tem isso, tá? As comparações que a gente fez nos gráficos levam em consideração esse atraso. Ou seja, se não houvesse esse atraso, a Milano seria ainda mais forte, tá? Como tem esse atraso, é uma desvantagem, mas o TTK, vocês viram que tá bacana. Eu não gosto desse atraso, dá uma sensação estranha pra mim, sobretudo se você estiver trocando bala com o cara, o cara entra atrás do covo, você para de atirar, e depois começa a atirar de novo, você incorre nesse atraso duas vezes, enfim. Na Mach 10 até vai, porque a cadência de tiro é tão alta que você simplesmente vomita as balas e pronto, acabou. Mas a Milano com a cadência de tiro mega baixa foi uma coisa que me incomodou muito. Espero que vocês tenham gostado, deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro, às nove da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.